Você nunca precisou de bordão para ser um cara como que você é. Pois é, Gazar, eu acho que isso aí é uma coisa histórica. Mas eu acho que é historicamente natural. Então, mas acho que a gente, por exemplo, eu acho que o Galvão não é um cara de bordão. O Galvão não é um cara de bordão. O que o Galvão tem de conhecido, de frase conhecida, provavelmente saiu naturalmente. Naturalmente, saiu na jogada. Vai que é tua, Tafarel, é porque a defesa do Brasil subia mal, ele ficava angustiado. Aí ele começou com quem é que sobe e ele falou, vai que é tua, Tafarel, quer dizer, sai, porra. E o cara saiu, pegou. Aí o cara pegou o pênalti, na final da Copa. Aí ele passou a ousar. Olha o que ele fez, ele não ganhou aquilo, porque o Ronaldinho fez uma jogada. E assim outras tantas. São frases, Adil. São frases que ficaram conhecidas. E é lógico, você percebe que a frase é boa, você passa a ousar em outros... E encaixadas, né? E encaixadas. Mas assim, eu imagino que o Fiore Giliotti, que você conhece, ele pensou para falar assim, abrem-se as cortinas e começam o espetáculo. Aquilo não é natural. Aquilo foi pensado. Mas é bom pra caramba. Poético. Eu não sei se hoje, mas é bom pra caramba. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, do Osmar, é pensado. Sim. É bolado. Mas são bons. Pelo amor dos meus filhinhos... São pensadas, imaginadas, mas são encaixadas na narração. Pertinetes ao jogo. Exatamente. Então assim, pelo amor dos meus filhinhos, pô, é do cacete. Pelas barbas do profeta. Esse eu acho que é o rei. Agora, quando você cria um e força, eu não gosto. Eu não gosto. Eu também não gosto. Mas assim, pode dizer que você nunca tentou? Já. Mas eu mesmo esqueço. Porque assim, se sair... Porque a sua narração, Cléber, a sua narração é natural. Eu acho que é isso. Você tem frases. Eu acho que é isso. Você tem muitas frases. Eu tenho, até quando eu faço o gol pro fundo do gol, que também é que pro fundo do gol não é nada. Todo mundo manda a bola pro fundo do gol. Mas é que um dia eu falei. Saiu num tom bom. E aí você ouve alguém falando assim, vai jogar pro fundo do gol. Você fala, pô, então eu vou usar essa porra. Daí começa a usar. Hoje não, hoje sim, foi absolutamente sem querer.